Podemos classificar as técnicas de recuperação de uma pastagem em dois grupos básicos, técnicas diretas e indiretas. A recuperação indireta de uma pastagem como esta, com alto grau de degradação, será feita por meio de operações mecânicas e químicas, ou seja, calagem e adubação, associadas a operações culturais variadas, como consorciação com culturas agrícolas e rotação de lavouras. Por exemplo, a pastagem degradada é roçada e é feito o preparo do solo no final da seca e a calagem e adubação. A seguir, faça o plantio de uma cultura agrícola no início das chuvas. Ao longo do período de cultivo, deixa-se retornar espontaneamente à forrageira através da ressemeadura natural. Por fim, após a colheita, retorna-se ao uso normal da pastagem. Já a recuperação direta, muito menos usada que a indireta, apesar de mais vantajosa, utiliza unicamente operações mecânicas e químicas de calagem e adubação, sem associação com operações culturais. Na recuperação direta, serão controladas as plantas invasoras e será manejada a fertilidade do solo por meio de calagem e adubação superficiais. A recuperação direta, serão controladas as plantas invasoras e será manejada a fertilidade do solo por meio de calagem. A recuperação direta, serão controladas as plantas invasoras e será manejada a fertilidade do solo por meio de calagem.